Ó, e a gente continua ainda falando dessas altas temperaturas que vão até segunda-feira aqui em Três Lagoas. Tudo isso por conta de um sistema de alta pressão acentuado pelo fenômeno El Ninho. Confira a reportagem. A partir desta quinta-feira, 14 de dezembro, as temperaturas voltam a subir em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a previsão é que os termômetros registrem até 43 graus. De acordo com a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Valesca Fernandes, as temperaturas voltam a subir devido ao sistema de alta pressão que atinge principalmente a região centro-sul do Brasil. Nos próximos dias, Mato Grosso do Sul irá enfrentar altas temperaturas. Para a região leste do estado, as temperaturas esperadas são entre 40 a 43 graus. E isso deve ocorrer entre os dias 15 a 18 de dezembro. E essa onda de calor vai até o dia 20 de dezembro, às vésperas da mudança de estação, quando chega o verão. Ainda de acordo com a meteorologista do Sentec, essa alteração de temperatura é normal na passagem de estação, da primavera para o verão. Já o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta laranja para sinalizar sobre os riscos da nova onda de calor. E essa temperatura ao extremo é acentuada pelo fenômeno El Ninho. Com esse calorão todo, há risco e os moradores poderão desenvolver problemas de saúde. Por isso, é preciso redobrar os cuidados, principalmente para quem trabalha ao ar livre, como o seu Virgílio de Souza, que é vendedor de picolé. Não é fácil não, né? A gente tem as coisinhas para cuidar em casa, né? Ganhar o leitinho das crianças. Então tem que trabalhar, né? Andar, depois para não assombrar aqui e descansar. E a camisa de mangalão para evitar o... Para evitar para não queimar os braços, né? Senão a pele fica feia daí. Em contrapartida, o vendedor de picolé também comemora essa nova onda de calor, que resulta no aumento das vendas. Agora, se não viram, ficou bem melhor para vender, né? A turma vem e compra mesmo. Transpiração excessiva, tontura, dores de cabeça e fraqueza são só alguns dos sinais que podem ser sentidos pelos três lagoenses durante esta onda de calor. Calor excessivo pode provocar alterações no organismo humano. Por isso, é preciso adotar vários cuidados antes de sair de casa. Roupas mais leves. O moto-entregador sabe dessas orientações e teme pelas doenças na pele provocadas pelos raios ultravioletas. Mas conta com a proteção divina. Não é mesmo, João Luiz? Tem, tem sim, mas a gente tem que trabalhar, né? Tem que arriscar, arcar o compromisso da gente. Entendeu? Mas Deus protege também, Deus guarda, né? A gente confia no Senhor Jesus e vamos para frente. Nas ruas, a população já sabe que a dica é ingerir bastante água e suco naturais e a atenção redobrada com as crianças e idosos. Ah, bastante água, né? Suco natural, coisa gelada para dar uma amenizada, né? Porque está terrível, horrível. Água, muita água. E só uma grinha, né? Uma sombra, né? Ajuda bastante. Muita água, diferente. Muita água